Neste intrigante conto, vamos adentrar o universo de tigres, ou como conhecemos, Artemis Croc. Você já se perguntou sobre a verdade por trás da flecha afiada dessa arqueira destemida? Bem, prepare-se para uma jornada que revelará não apenas seus arcos e flechas, mas também os segredos ocultos de sua história. No turbilhão da cidade sombria de Gotham, Artemis viu a luz do dia pela primeira vez. Uma vida repleta de desafios começou quando seus pais, assassinos por profissão, traçaram seu destino. Paula, sua mãe, afastou-se, permitindo que seu pai, a Crucher, a treinasse nas artes sombrias da criminalidade. Um treinamento brutal, onde sua irmã mais velha, Jade, tentava protegê-la, sem sucesso. A reviravolta na vida de Artemis ocorreu quando sua mãe ficou paraplégica em um crime, assumindo a culpa pelo marido. Sozinha, Artemis enfrentou a dureza do treinamento de seu pai, enquanto Jade fugia devido ao abuso emocional. A relação entre elas foi marcada por códigos secretos e encontros noturnos nos telhados, repletos de desafios impostos pelo cruel a Crucher. Mas, eis que surge a virada. Artemis, uma mestra arqueira, uma força a ser reconhecida. Sua personalidade, forjada nas batalhas pela sobrevivência, revela uma natureza agressiva e um desejo ardente de provar seu valor. Sempre pronta com palavras afiadas, ela oculta suas vulnerabilidades sob uma atitude agressiva. Seu uniforme, uma obra de arte que destaca a sua figura esbelta, carrega consigo a sombra do treinamento impiedoso. Mas Artemis é mais do que aparência, ela é uma líder, uma estrategista, a atual comandante da equipe. No entanto, por trás do arco e da flecha, existe uma mulher multifacetada. Artemis, a adolescente de ascendência meio caucasiana e meio vietnamita, possui habilidades extraordinárias. Sua destreza física, velocidade acima da média e agilidade notável são apenas algumas das proezas resultantes de um treinamento intensivo. Mas, além da maestria com arco e flecha, Artemis é uma poliglota talentosa, fluente em inglês, vietnamita, francês e destaque em espanhol. Ela carrega consigo uma inteligência acima da média, concedida até mesmo uma bolsa integral da Wayne Foundation para a Gotham Academy. Artemis, sob o manto de tigres, revela novos elementos em sua saga. Um traje laranja que ecoa sua coragem e astúcia. Uma nova gama de equipamentos, desde dardos sedativos até flechas rastreadoras. E, claro, a misteriosa Glamour Charme, um artefato que altera sua aparência para missões secretas. Esta arqueira, agora tigres, não só empunha arco e flecha, mas também uma espada, uma lança e até mesmo um mini-drone. Sob seu comando, as sombras se tornam aliadas, e a escuridão, sua confidente. À medida que nos aprofundamos no tecido de sua história, surge a compreensão de que Artemis Croc é mais do que uma arqueira habilidosa. Ela é a personificação da força que nasce das adversidades, a luz que brilha mesmo nos recantos mais sombrios. Com isso dito, obrigado por embarcar nesta jornada com tigres. Até a próxima, quando desvendaremos mais segredos e exploraremos o universo intrigante dessa arqueira destemida.